Transformar ideias em imagem não é simples, ainda mais quando se espera reunir em um só símbolo valores e princípios. O ponto de partida está na essência, que na vida em sociedade é o ser humano, composto por vários elementos, dotado de inteligência para viver diversos papéis, para formar uma família, praticar um esporte ou exercer um ofício. O trabalho é inerente ao ser humano, dignifica sua existência e deve ser resguardado. Esse é o fundamento da Justiça do Trabalho, que acredita no potencial do ser humano para transformar o mundo e apresenta sua nova marca. Verde e amarelo simbolizam a abrangência nacional e representam as partes das relações trabalhistas. Inspirados no estilo de Atos Bulcão, os traços formam as letras iniciais da Justiça do Trabalho. Unidos, os elementos formam o ser humano. Multidisciplinar, como desenhou Leonardo da Vinci em Um Homem Vitruviano. Símbolo da perfeição da natureza, do equilíbrio e da proporcionalidade. A Justiça do Trabalho é um órgão do Brasil. A Justiça do Trabalho é o brasileiro. A Justiça do Trabalho é um órgão do Brasil.